A emblemática Área 122 está localizada na ilha de Ross, na enigmática Antártica, congelada, e também não é acessível a todos. Por isso, atualmente existem numerosas teorias da conspiração em torno deste misterioso laboratório secreto. A área pertence à ASPA, Área Especialmente Protegida da Antártica, que abrange cerca de 170 laboratórios distribuídos em toda a Antártica, sendo que a maioria destas estações de trabalho são usadas para pesquisa científica. A Área 122 é operada pelo Programa Antártico dos Estados Unidos e a Antártica da Nova Zelândia. A equipe de pesquisa tem que trabalhar com computadores antigos que não estão equipados com uma porta USB, mas com uma unidade de disquete. As clarabóias são distribuídas no telhado e oferecem acesso direto ao mundo, fora do laboratório secreto. No canto há um espectrômetro Dobson, com um grande periscópio que se projeta dele. O espectrômetro é usado para analisar a camada de ozônio, enquanto outros instrumentos exploram a atmosfera superior e as luzes do norte. Conforme as reportagens sobre o laboratório, desde 1959, uma centena de cientistas da Nova Zelândia trabalham na Área 122, perto da Estação de Pesquisa Norte-Americana McMurdo, a maior instalação de pesquisa e logística na Antártida, operada pelo Programa Antártico dos Estados Unidos desde 1955. O laboratório secreto, que fica na Área 122, é conhecido pelo nome Arrival Rights, e, segundo os cientistas, a Área fica em uma localização protegida e isolada devido às características geológicas da região, que são bastante potenciais para pesquisas sobre a camada de ozônio e a aurora austral, que acontece no Hemisfério Sul, abaixo da linha do Equador. No início do século 20, a corrida para o Polo Sul marcava o olhar do conquistador, que precisava fincar sua bandeira sobre a terra que desbravava. Hoje, no século 21, nosso desafio é dimensionar o impacto da ação humana que alterou o clima do planeta e buscar caminhos para reduzir estes danos. 29 países possuem bases científicas na Antártica, para diversos fins. O quarto maior continente do planeta possui uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados e está localizado no Polo Sul, portanto, é um dos lugares mais gelados do globo. Os primeiros a ocuparem os territórios antárticos foram os ingleses, no século 19. Em 1959, 12 países assinaram o Tratado da Antártica, que estabelecia que o continente seria utilizado pacificamente para fins de exploração científica, em regime de cooperação internacional. O Brasil aderiu ao tratado em 1975 e, em 1984, inaugurou a estação científica Comandante Ferraz. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, há pesquisas sendo desenvolvidas que trarão benefícios para as áreas de medicina, com a formulação de medicamentos, da agricultura, no desenvolvimento de novos pesticidas e herbicidas, e da indústria na fabricação de produtos como anticongelantes e protetores solares. Inclusive, segundo informações da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, a Fundação Oswaldo Cruz, conhecida como Fiocruz, também mantém o Laboratório do Continente, dedicado ao estudo de micro-organismos. A intenção com o projeto é identificar potenciais riscos de infecção. A Antártica é um laboratório fundamental, pois, a princípio, é o continente mais freio. As temperaturas podem chegar a menos 65 graus Celsius, sendo que o recorde é de menos 89 graus Celsius. O local oferece oportunidade para o estudo do gelo, da neve, dos animais selvagens, dos efeitos do frio no corpo humano, assim como estudos astronômicos especiais. O clima na América do Sul é fortemente influenciado pela Antártica, por isso, há pesquisas pesquisas sendo feitas para investigar as mudanças climáticas e o equilíbrio do ecossistema. Bom, segundo o Ministério da Ciência, essas pesquisas são fundamentais para prever cenários futuros de mudança climática no Brasil. Uma pesquisa coordenada pela UFMG, com a participação dos Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Espanha, Chile e Argentina, já escaneou 70% dos sítios arqueológicos da Antártica e o material em 3D está disponível na internet aos estudiosos de todo o mundo. Porém, em 2020, a continuidade dos estudos foi cortada do Programa Antártico-Brasileiro, conhecido pela sigla ProAntar. Segundo o coordenador da pesquisa da UFMG, o arqueólogo Andrés Aranquim, a Universidade tem hoje a maior coleção de objetos arqueológicos antárticos do mundo no Laboratório do Departamento de Arqueologia. Atualmente, não há uma população fixa estabelecida na Antártica, mas as equipes de cientistas e de apoio às bases somam, entre todas as bases, cerca de 4 mil pessoas no verão e mil pessoas no inverno. Já o acampamento Vila Las Estrellas, do Chile, e a Base Esperanza, da Argentina, onde ocorreram o primeiro casamento e o primeiro nascimento da Antártida, possuem uma presença populacional regular, que inclui crianças. Até 1958, diversos países disputavam a posse do continente desde sua descoberta em 1820. A assinatura do Tratado da Antártida encerrou tal disputa e alterou radicalmente a relação da humanidade com a região. Hoje, a Antártica se tornou o cenário mais imaculado, extremo e complexo do mundo, ao oferecer a oportunidade para um experimento de cooperação política e pacífica, em comum e sem igual no planeta Terra. E voltando aos limites da Área 122, o laboratório Arrival Wright é uma zona silenciosa, estabelecida e designada para evitar que qualquer coisa, incluindo ruído eletromagnético, como os sinais vindos de rádios e satélites, influencie nos dados brutos dos computadores. Será que é por isso que os países ainda se parecem com computadores da década de 90? Bom, várias teorias da conspiração prosperam na Antártica. Dizem que o laboratório secreto, localizado na Área 122, está totalmente trancado, patrulhado pelos militares, e apenas aqueles com autorização de segurança oficial, poderiam entrar nas áreas mais secretas. De acordo com uma jornalista do jornal Neil Rupp, que conseguiu acessar a Área 122 no ano de 2018, ao subir pela estrada gelada até o laboratório, a primeira coisa que você nota é um prédio de aparência estranha ao longe, lembrando fortemente uma bola de discoteca gigante. Situado no topo de uma colina rochosa, parece algo saído de um filme de ficção científica. Bryna Barakow, a referida jornalista, relatou em uma matéria que, ao topar com um dos funcionários da estação, ele lhe informou que não podia mostrar o que havia lá dentro, porém, a jornalista não ficou contrariada, pois entendeu que era apenas um protocolo de segurança de informação do espaço. Muitas especulações têm surgido sobre a Área 122, associando o lugar a uma base de estudos científicos sobre alienígenas e óvnis, ou mesmo um campo de passagem para uma outra dimensão, como o conhecido buraco de minhoca. Só que nada oficial foi apresentado pelas autoridades governamentais ou pelas instituições científicas que trabalham no local. A jornalista ainda forneceu informações sobre as características do laboratório Arrival Wright, que é bloqueado por uma série de cordas e atestou que a segurança do lugar é de baixa tecnologia, exemplificada pelo grande sinal vermelho de pare, comum nas estradas e ruas das cidades convencionais. O sinal da estação serve para alertar aqueles que devem ficar longe do local, caso estejam sem licença. O laboratório em si fica dentro de um simples edifício de containers e possui uma coloração verde que contrasta com o continente monocromático. O ambiente não possui janelas e, segundo a jornalista, os computadores são bastante antigos. Ela também foi orientada a não respirar próximo de algumas máquinas e áreas de pesquisa dentro do laboratório. Sobre a cúpula no topo da montanha, não se sabe direito sobre sua finalidade. Apenas que poderia ser uma base de comunicação via satélite, mas há pergunta que não quer calar. Por que aquela tecnologia é tão antiga? Para alguns, isso realmente pode ter a ver com um cuidado em relação à propagação e segurança de informação. Para outros, os equipamentos poderiam ser um disfarce para não gerar interesse de outros países interessados nas descobertas da Área 122, que poderiam estar encobrindo, de fato, análises e pesquisas secretas. Será? Comenta aqui embaixo. Tchau.